5, 4, 3, 2, 1. Começou. Você matou o primeiro. 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 3, 2, 1. Você matou o primeiro. Você matou o primeiro. Você matou o primeiro. Você matou. Você matou o primeiro. Você matou o primeiro. Você matou o primeiro. Você matou. Você matou o primeiro. 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 Você matou. Você matou. Você matou. Você matou,aron. Você matou. Olha, você matou. Você matou. O que é isso? Faltam 30 segundos. O inimigo dominou 2. 15 segundos para terminar. O inimigo dominou 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O inimigo dominou 1. O inimigo dominou 1. 8, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. I feel my power returning. Don't blink. You miss it. Prorrogação. Vitória. Cerco. Escolha seu campeão. Personalize seu campeão. Genos. Let's see what this planet can offer. Let's see what this planet can offer. Let's see what this planet can offer. We'll add it to the collection. A batalha vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Que comece a batalha. O inimigo matou primeiro. Let's see what this planet can offer. Granite! Let the universe fill you. I feel numb. O que é? Esse poder pode usar um pouco de nourishment. Eu preciso de ajuda. Life, Sniper! Feio, Power. I've received critical damage. Stars may die, but I will always remain. Let the universe fill you. That was nice! Blimey! It's the charging. Enemy quiet! We can present to a lower life form. Feel my power. You dismay. Pass all levels of intelligence. You're annoying me. I need no assistance. Pick up the base! Fill up the base! Kill this! I can't see you again! Do you know what to do! I can't see you again! Run! I can't see you again! Which can't be seen you again? Do you? Ponto de captura surgindo em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 7, 2, 1, entrarem! Not even fighting! Mas segunda parte... Nada foi criando... Oh em... O contrôle... Awaite, vocês todos! Serviço... ...and marriage. Impressive for a lower life form. Capture the objective. Capture the objective. I will pass judgment. Feel my power. Capture the objective. I will remember this. Your help is appreciated. We will also be able to disappear. Yeah. Awaite! 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 Impressive for a lower life form. Awaite! 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 VITÓRIA! O planeta não tem nada a oferecer 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 Cerco Hora de escolher um campeão Personalize seu campeão Dinos Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5, 4, 3, 2, 1... A BATALHA COMEÇOU! A CIDADE NO BRASIL AERIAL AERIAL O INIMIGO FEZ UMA MATANÇA O INIMIGO ESTÁ MASSACRANDO O INIMIGO FEZ UMA MATANÇA O INIMIGO FEZ UMA MATANÇA O INIMIGO FEZ UMA MATANÇA O INIMIGO ESTA MASSACRANDO O INIMIGO ESTA IN CONTROL coded O INIMIGO ESTA IN CONTROLLED O INIMIGO ESTA IN CONTROLLED Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. O inimigo fez uma matança. O inimigo está incontrolável. O inimigo é um selvagem. 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 O inimigo eliminou dois. Quinze segundos para terminar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Este é o que eu recebo por arrancar. Grupa! 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 Ponto de captura surgindo em quinze segundos. Help! Ultimate is down. Capture my power. Cinco, quatro, três, dois, um. Viroz! Incoming! O inimigo fez uma matança. O inimigo está massacrando. O inimigo fez uma matança. Derrota. O inimigo fez uma matança. O inimigo fez uma matança. O inimigo fez uma matança.